Génias em Portugal. Génias em Portugal há muitos, mas como estes, há muito pouco. É aquele tipo de pessoa que tu olhas e dizes, eu contigo aprendo, nem que seja a ser uma merda, não interessa, pá, eles existem e estão cá para a gente os ver. Hoje vamos reagir basicamente a pessoas que gostam de mostrar a sua capacidade intelectual nas câmaras, para toda a gente ver, pá, porque gostam. Começamos bem, começamos com um senhor que diz que consegue parir pesos do ginásio. Ele para de tal forma que os pesos nem lhe saem do cu, nem da pilinha, mas caem-lhe do céu. Foi uma pena não lhe ter caído na cabeça. Podia ser que ele ficasse, sei lá, mais bonito ou inteligente. Para além disso, ele, oi, menino, vai nascer agora e depois quando nasce, já fica ali com uma voz grossa de homem, ah, machão, caralho. Menino, vai nascer agora, pois, vai. Oi, 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 o que é? Porquê que é? Estás no ginásio e ves isto. E pensas, pá, vou mudar de ginásio, que eu aqui devo estar no infantário. É chato, meu, é chato, porque andas ali a pagar ao ginásio, olha, estou aqui a pagar, é para fazer exercício, e tenho crianças aqui a brincar, não. Se eu assumisse este senhor a fazer esta merda no meio do meu ginásio, eu ia para a beira dele, perguntaram-lhe, está tudo bem, precisa dos comprimidos, como, foda-se. Depois, é óbvio que as pessoas inteligentes, às vezes, também erram. Olha, qual é a capital da Alemanha? Como assim? Luxemburgo? Sim, sim, a capital da Alemanha é, sem dúvida, Luxemburgo. E a capital de Luxemburgo, com certeza, é que é o Algarve. Pá, é óbvio que tu podes saber algumas coisas, mas também não tens que saber tudo. Qual é a capital da Alemanha? Luxemburgo, óbvio. Não sabias. Então foi feito agora o mapa, o novo mapa europeu, mano, foi o José Sócrates que o criou. A capital da Alemanha não é o Luxemburgo. Não é Luxemburgo, é a capital da Alemanha. Então não é Luxemburgo. Mas vocês estão parvos. Então qual é a capital da Alemanha, caralho? Então, qual é a capital da Alemanha? O Luxemburgo é de Bruxelles, não é? Claro que é, a capital da Alemanha é Frankfurt. Sim. Pá, quem não sabe essa merda, de certeza que faltou para aí a duas ou três aulas de geografia. É burro. No fundo é burro. A capital da Alemanha ser o Frankfurt é a mesma merda que dizem que a capital de Portugal é o Porto. Devia de ser, mas não é. Portanto, qual é a capital da Alemanha, ninguém sabe. Eu vou dizer, obviamente que é Munique. Não é? Aí é Berlim. Mas isso era antes. Agora se cá não é. Já sabemos a capital da Alemanha, Franco. Olha, vai. Ela acredita o PM. Que puta de atário. É óbvio que esta senhora que acabámos de ver, para além de ter ficado a saber que a capital da Alemanha é Frankfurt, obviamente e não Luxemburgo, pá, isso era só às quartas-feiras, também se preocupa com temas de atualidade. E vendo um amigo dela a ser acusado de uma coisa que ele não é, ela passa-se da cabeça. Ele não é isso que estão a dizer lá fora. Ele não é xenofónico. Xenofónico. Xenofónico que é aquele gajo que tem medo de xilofónico. Ele vê um xilofónico e diz. Que filha da puta de xilofónico é isso? Ui, não quero nada dessa merda. É um xenofónico. Ninguém sabe, mas ficou agora a saber. Que boneca, mano. E ele chora. Eu não sou xenofónico, mano. O homofónico está-se bem agora. Xenofónico nunca. Curiosamente, este era o homem que estava a parir um peso do ginásio. Ele não é isso. Ele não é isso. Ele não é xenofónico, para o mar de Deus. Chame-lhe o que quiser. Xenofónico nunca, meu Deus. Criador de vacas de gado, está-se bem. Xenofónico. Continuando na mesma vertente da senhora mais inteligente que passou no Big Brother. Ela, a nível de geografia e de história mundial, europeia, seja por onde for, tem algumas dificuldades. Olha, isto é o quê? Isto é a Torre de Paris. É, a Torre de Paris. Aquela torre que está de lado, que é a Torre de Pisa. É igual. Tuta que pariu. Nem o nome da Torre Eiffel sabe dizer. Mano, isso aí é a Torre de Escoléricos. És do Porto e não sabes que é a Torre de Escoléricos. Não, não. Não é não, senhor. Então, o que é esta merda? Aquela merda, claramente, que seria, pá, a Torre de Belém. Frick Seymour está no building. Dá-me um minuto. Dá-me um minuto. Para poder dizer a verdade, dá-me só um minuto. Dá-me só um minuto. Ai, como eu adoro ver pessoas a espetar-se quando estão a fazer figuras de otárias, meu. É daquele tipo de merdas que me consolam o coração de uma forma, mano. Estas bonecas que fazem os TikToks todas. Ah, mas não, rabinho. Eu também ia fazer esta merda qualquer dia. Caio da cadeira abaixo. É um fag. Dá-me, opa, gosto, gosto. Eu adoro ver este tipo de merdas porque dá-me aquela sensação de tipo... Vês, Chris? Não és o único boneco no mundo. Ali a barra... Foi o peso do cu. Foi o peso do cu. Aquilo foi o peso do cu que lhe, pá, meteu marcha atrás primeira. A primeira num ingotou. Num ingotou. Não é num ingotou. É num ingotou e ela pumba. Foi para trás. Ai, eu chiquei de olhar ali deitadinha. Foda-se, não faço mais esta merda, a primeira falda. Então não faça, Joana. Quanto tempo durará a depilação de uma senhora? Quanto tempo durará a depilação de uma senhora? Tipo... Uma semana? Duas? Olha, três semanas... Três. Ok, vá lá. Ah. Ah. Diga-me uma coisa, Cláudio. Eu não faço a cereira. Eu passo a gilete. Eu não aguento a dor da cereira. Ah, ok. Diga-me outra coisa. Deixa-me só dizer. Diga-me. Eu engano de vir para aqui e eu fiz a cereira. Uhum. Mas agora vamos ver como é que... Ah, pois. Como é que vai... Como é que desenrola aí? Eu estou-me a imaginar, em frente às câmeras, a ter que conseguir depilar. Depilar, sim. Quando entrar na casa tem de se resolver. Pois. Tem de inventar. Eu vou ter que fazer de qualquer das malheiras, não vou andar com a pentilheira. Que a pentilheira aí, mano, de fora. Ela de calça e de pentilheira a sair-lhe como se aquilo fosse uma Amazónia, mano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não ficas com uma pent... Não sei. Não sei bem também. Podes. Depende das pessoas, como é óbvio. Para além destes bonequitos todos, temos o nosso grande homem, que é o Sr. Jorge Jesus, que tirou um curso de inglês dado pelo Cláudio André. Alô, meu Fred turque. Boa sorte. Alô, meu Fred turque. Turque. Será turco? Eu fico muito confuso. Fred turque. Fred. Fred. De Frederico. De Ford. De FIFA. De PlayStation. Aí ele vai jogar... Será mesmo? Agora eu estou confuso. Será para a PlayStation? Agora eu estou-me a ver aqui. Big hug. Big hug. Oh, Jorge, mano. Foda-se. O que eu mais... O que me dera a mim que o Jorge Jesus me mandasse uma mensagem a dizer Chris, olha, eu gosto muito de ti. Eu puta, Jorge Jesus. Como caralho? Amo-o ou amo-a. Não é amo-lhe. Ah, mas também pode ser. Eu amo. Tu amas. Ele ama-lhe. Nós amamos-lhe. Se eles amalham-se... Amalham-se... Eles... Nós... O que é? Eu sinto que o Big Brother, às vezes, escolhe bem os seus personagens. Vamos buscar os mais burros. Sempre que nem verbos sabem pronunciar. Ou dizer. Ou prefaziar. Chris, está calado. Joana. Amo-lhe. Amo-lhe. Ou amo-a. Não é amo-lhe. Tá, mas também pode ser. Pode, Joana. Pode ser. Pá, se estivés numa tasca velha qualquer em que o pessoal saiba falar português misturado com chinês, qualquer merda sério, estás a ver? E se estivés na Tailândia, pfff, uma gaja tem-me piroca. Tanto faz, é? Aqui, pá, se queres dizer eu amo-lhe, eu amo-lhe. Não. Não. Mais uma vez. Não é bem assim que isso funciona. Isso não resulta lá muito bem. Mas na tua cabeça, se calhar, periquito a comer cereais de chocolate pode fazer sentido. Mas, pá, girafas e giraçóis não é a mesma merda. Eu amo. Tu amas. Ele ama-lhe. Nós amamos-lhe. Se eles amai... 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 Se eles ameaçam-lhes qualquer merda de fazerem-des de coisas que virão ser verdadeiras em parte falsas. Qualquer merda, Joana. Diz qualquer coisa. Este homem, claramente, estava à procura da inteligência da Joana, mas não o encontrou. Encontrou uma passadeira e travessou. Estando nós numa época a chegar ao Natal, graças a Deus, eu deixo-vos com isto. Pá, obrigado por terem assistido. Já sabem. Sigam-me no Instagram, por favor. Subscrevam o canal também, se quiserem. Sigam-me na Twitch, que é lá que eu faço as minhas lives de gaming, a jogar joguinhos. E nós vemos-nos no próximo. Até lá. Fiquem bem. Joguem muito. Estudem muito também. E tenham cuidado com as Mariah Careys desta vida, ô caralho. Joguem muito.